E, assim, a gente percebe as nuances da cultura de cada povo. Começou na Suíça, como que é o lance lá? Cara, a Suíça tem várias coisas pra contar. Tudo funciona mesmo? Porra, tudo funciona. O povo é muito educado, né? Que estação que tá? Tem uns micos que a gente paga demais. Aliás, todos os dias parece que alguém me reconhecia. Surreal, né? Coisa que a gente acha que não vai acontecer. Tem, cara. Itália tem muita gente, cara. É? Começamos lá na Suíça, então, vamos lá. Começamos na Suíça. Aí várias coisas que a gente aprendeu lá. Lá, por exemplo, teve uma... Cara, comida é cara. Quer dizer, se você ficar convertendo... Não, não, esquece. Bom, eu tava em cinco. Cada almoço meu, cada jantar, era dois mil conto. Dois mil reais. É. Sempre dois mil e duzentos, dois mil e trezentos reais. Então, cara, morri no dinheiro nessa viagem, né? Foi complicado. Preciso de mais um joinha nesses vídeos agora nos próximos. Tem que fazer muito vídeo de Goku. Pra conseguir... Pra dar, pra recuperar. Tem que fazer um Gokuzão aí. E, cara... É... Aí, cara, a comida japonesa lá curtia. A gente foi num restaurante. Eu lembro que todo mundo pediu... O que o cara perguntou... A gente pediu carne, né? Aí o cara... How would you like to meet cooked, né? Como você gostaria da sua carne... Ao ponto, ao ponto. Aí todo mundo... Miriam, 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 que é ao ponto. Tá. E o Lucas, meu filho menor, ele... A Miriam Rare, que é mal passada. Tá. Aí, cara, chegou a nossa carne. É o ponto pra mal passada. É, ponto pra mal passada. Aí chegou a carne de todo mundo. Todo mundo que pediu Miriam tava com a carne vermelha. Porra! É. E é dele? O do Lucas tava quase latindo. Tava tentando fugir do prato. O boi tava lá. Quando ele foi... Quando ele foi meter o garfo na carne, a cara... Não! Por favor! Cara! Aí o... Aí o... O que aconteceu aqui? Não, aqui na Suíça... O garçom explicando. Aqui na Suíça é diferente dos Estados Unidos. O Miriam é Miriam Rare. Ah! Miriam Rare deve ser cru. Aí você fala agora, meu animal! Vai levar. Levaram a carne do Lucas e deram uma carne nova. Você sabe o que acontece quando você pede pro cara passar mais a carne, né? Lógico. Cospi na carne, é óbvio. Não, mas Cospi na carne é um restaurante chique, né? É, passa no... Passa no brioco, pô. Vem com tempero. Aí, esse aqui tá com chimichurri. Veio com chimichurri, olha que legal. E cara... Tá boa? Boa a carne de lá? Boa? É boa, cara, mas cara... Comparado com aqui, né? Irmão, não dá pra comparar no Brasil. Outro dia havia até uma lista de comidas das culinárias mais gostosas do mundo. O Brasil tava em 12º. Falei, que tá errado isso. Tá errado mesmo. Tudo bem, eu não sou um cara viajado ainda, tô conhecendo, conheci a Europa pela primeira vez agora, pretendo voltar. Foi a primeira vez que você foi pra lá? Foi a primeira vez que eu fui pra Europa, né? Porra, Peter. É, o brasileiro é criativo, ele é criativo em todos os sentidos e criativo pra comida também. Então você fica com saudade. Tanto é que... Na Suíça, o que que tinha de, tipo, prato deles, viu? Tinha alguma coisa assim? É aquele raclete, né? Porra, cara, eu comi o fundi pra caramba. Ah, é meio normal lá, sim. Eu tô mais gordo por causa disso agora. Fundi pra caramba. Fundi. É maravilhoso. O que que é raclete? Raclete é aquele queijo que você vai fazendo e se vai raspando. Nossa, cara. Come bem lá, então. A comida é muito boa. Não, a comida na Suíça é boa. Só que, assim, tipo, o primeiro raciocínio que a gente foi, a gente parou, porque a gente botava no GPS, a Diana botava no GPS pra gente, e Diana e Breno sempre vêm por quantidade de estrelas. Ah, sim. É, pra doer no meu bolso mesmo, né, cara? Beleza, vamos lá. Esse aqui tá com muita avaliação boa. Ai, tá bom, vamos lá. Não precisa de tanta. É aqui, dá uma. Vamos lá. Vamos lá menos, né? Dá pra baixar uma estrelinha, por favor? Tem problema. Aí, vamos lá. Aí faz a moral contigo, depois vai sair só ela e ela, vamos levar no Habibs, né? É, exato, cara. Breno vai pegar um espirrão lá. Aí, o primeiro restaurante parou. Aí eu falei, cara, o restaurante é aqui. Ou seja, era uma escadinha que você ia subir e a porta tava fechada. Então, é outra coisa, outra dica. Vários estabelecimentos na Suíça têm porta fechada. Por quê? Porra, porque tem. Não, não sei, porra. Pode ser, pode ser. Mas aí o que acontece? Aí o Lucas, pai, então eu vou bater a porta aqui. Falei, tá. Eu falei, Andres, o restaurante que tu tem que bater a porta, ele não vai ser barato, não. É, exatamente. Irmão, tu vai bater a porta, vai ser um mordomo. Ué, o sol. Não, e veio. O cara veio. Meu irmão, o cara veio e ia só. Aí veio e falei, Andresa, lascou. Agora não tem volta, não tem volta. Aí abre o cardápio e fala, meu Deus. Não, eu abri. Eu só quero comer, eu não quero. É uma gotinha de sangue. Eu não quero ser sócio do restaurante. O garçom falava português. Eu nem comia, levei o quibe pra casa. Falei, isso é o que eu vou levar pro Brasil. O garçom não era português? O garçom era português, era português. Lá tem muito português, as vezes. É mesmo? É. Tem que tomar cuidado, não pode ficar falando besteira lá, não. É, os portugueses. Como que tu não vai falar besteira? Como que tu não vai falar besteira? Não, valeu. Gostei, gostei. Depois é... Assim, quando abre a porteira e você percebe que é caro, falo, meu irmão, quem tá na chuva é pra cima. Não, 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 na praça aqui. Porra aí. Isso aqui tem frente aqui em casa. Ó, a gente tá indo pro restaurante ou pro cemitério, cara? Não é possível passar por esse caminho pra ir pro restaurante. É isso aqui, o restaurante? Os caras vão servir só uma salsicha. Quem só pensa em comida, hein? Isso é um lugar frio, né? Aí a gente passou o dia inteiro. Mas Suíça é frio, mas você é caliente. Ai. É esse aqui, Andresa? É. Aí, aqui nos sentamos. Dá uma olhada como é que fica o copo em cima do outro copo aqui, ó. O que é? É, mas você vê, é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Vai, pai. Tô, mano, aí, pai. Galera, sabe uma coisa que eu percebo aqui em todos os restaurantes? Me diz se eu tô errado, tá, galera? Todos têm cheiro. Tem algum cheiro de alguma comida. É. Não é? Cara, é fundi. Exato, exato. Tem muito restaurante com um cheiro de queijo pra caramba, sabe? Então fica muito forte. Gente, a gente acabou de sofrer um choque cultural aqui da Suíça. E na sala Suíça, né? Que o chefe veio aqui na mesa e perguntava como é que tá tudo. E o Lucas pediu uma carne medium rare, que é mal passado, bem mal passado. Só que ele explicou... O Lucas pediu, na verdade, pra... Ele ficou meio chocado, né? Que aqui é meio... Ficou bem roxo a carne. Aí ele explicou, ah, vocês são os Estados Unidos? É. Ele falou, vocês são os Estados Unidos? A gente... Não, mas mora lá. Ele falou, então, o medium rare, que é o mal passado dos Estados Unidos, é um pouquinho mais ao ponto do que aqui na Europa. Aí ele pediu pra deixar mais medium, né? Então o Bruno pediu... O Lucas pediu pra repassar. É. Porque a carne do Lucas veio bem mais crua do que o normal, do que a americana, que ele tá acostumado. Por que esses gostam, né? A gente que pediu medium, pediu ao ponto, tava bem mais, né, Andresa? Mal passado. Tava bem mais mal passado. Bom, tamo saindo aqui agora. Andresa, não curti muito essa comida, não. Você curtiu? Tem que ser honesta, Andresa. Não, eu gostei da comida, mas o ponto do bicho tava cru. Mas pelo menos eu imagino que a conta não tenha sido alta, né? Foi 377 francos. Para, Andresa, para, para. Andresa, seja franca comigo. Foi? Foi quantos francos? 377. Andresa, eu vou botar minha comida pra fora, os caras vão ter que me devolver o dinheiro. Porra! Gente, olha que linda a cidade à noite. E são 9 e 8 da noite e ainda tá claro, ainda tá escurecendo. Isso é muito legal. Demora pra escurecer aqui, né?